Salve galerinha do Jogos e Programação! A gente vai continuar falando aqui sobre Arduino. Vamos estar mexendo com a entrada analógica, utilizando ela para poder acionar botões, né? Com uma entrada só a gente vai acionar vários botões aí. Sobrar bastante pino do Arduino para a gente fazer nossos projetos. Vou exibir tudo aqui no monitor serial. Em cima eu vou declarar uma variável chamada entrada, simbolizar o pino 14 do Arduino, que é a entrada analógica. Aqui eu vou colocar uma variável chamada valor, que vai receber o que vier do pino analógico do Arduino, chamado entrada, né? A gente nomeou lá em cima. O range dele é de 0 a 1023. Vamos exibir ali o valor do nosso monitor serial. Vou salvar o projeto aqui. Vou estar utilizando aqui o simulador, o Proteus. Mas pode fazer no Arduino, que é a mesma coisa. Vou colar aqui o endereço para exibir o monitor serial. A gente vai estar utilizando esses dois pinos do Arduino, né? Que é o RX e TX. É o pino 0 e o pino 1. Belezinha? Aqui a gente vem no Proteus, coloca aqui no instrumentos. Vamos ali no virtual terminal. Belezinha? Só colocar aqui. E para poder ligar ele, a gente coloca invertido, né? O RX vai no TX e o TX vai no RX. RXD, né? De data. Beleza? Vamos fazer um teste. A gente pode ver que está funcionando e está exibindo 0, né? Porque o pino analógico está indo direto para o 0, aqui para o negativo. Se eu colocar o pino analógico no positivo, nos 5 volts, ele vai exibir para a gente o valor máximo, né? Que é 1.023. 0 é o mínimo, 5 volts é o máximo, né? Bom, agora a gente vai fazer um divisor de tensão. Vamos colocar aqui um resistor de 10K no pino analógico para o negativo. E um outro resistor de 10K também no pino analógico para o positivo. Vai ficar metade para o positivo e metade para o negativo. Então, a gente vai ter a metade do valor ali, né? A metade é 512. Lembrando que resistores, a eletrônica, ela não é exata, né? Os resistores não vão dar valores exatos para poder casar com o digital. Mas a gente vai fazer um circuitinho para poder acoplar isso. Eu vou utilizar um resistor de 1K aqui. E o valor vai ser um pouquinho maior, né? Porque está mais próximo do positivo do que do negativo. A gente interpreta o K como quilômetro, né? A eletricidade tem que passar 10 km para poder chegar lá embaixo. E então, ela vai preferir 1 km lá para cima. Belezinha? Mais ou menos isso. Bom, agora quando eu pressiono o botão, aparece 900 e... Então, a gente vai utilizar aqui um exemplo com vários botões. Temos vários caminhos para a eletricidade correr. E quando eu apertar o primeiro, vai dar o 931, que é 1K. O próximo vão ser 2K. Então, o valor vai ser um pouco menor. 8, 5, 3. Passa 3K, aí diminui. E assim por diante, né? Cada botão vai ter o seu valor. A gente vai catar esse valor e vamos estar utilizando para acionar o que a gente quiser. Bom, a gente vai... vamos guardar esses valores aqui, né? 602, 640, 683, 731, 788, 853 e 931. Esse é um exemplo com 8 botõezinhos. A gente pode fazer quantos botões quiserem, desde que altere aí os valores. Belezinha? Aqui eu vou definir o número máximo de botões. N botão vai ser igual a 8. Não pode por acento, né? O chapéuzinho ali, proibido. Vamos criar uma função que vai fazer isso para a gente. Vou chamar ela de analogReadBT. A leitura analógica do botão. Vou colocar aqui um parâmetro de tipo inteiro. Vou chamar ele de BT. Vai ser o botão. Vou apagar aqui o serial monitor. A gente não vai utilizar mais. Vou criar a função aqui embaixo. Vou chamar ela de analogRead UnderlineBT. Vai receber o parâmetro aqui de tipo inteiro, né? Chamado BT. Aqui embaixo eu vou criar um vetor. Vou chamar ele de valor BT, né? V UnderlineBT. E ele vai ser do tamanho do número de botões que a gente vai ter. Vamos ter 8 botões, né? Então vou utilizar aqui a nossa constante N botão. Aqui na frente eu vou dizer que ele é igual a todos os valores que eu catei lá na frente. lá no Proteus. 5, 6, 9. 6, 0, 2. 6, 8, 3. 7, 3, 1. 7, 8, 8. 8, 5, 3. 9, 3, 1. Embaixo eu vou colocar uma formulazinha aqui. Vai ser o nosso campo, né? Vai ser a diferença entre o primeiro botão e o segundo. Porque a diferença entre ele é a diferença menor possível ali. A gente vai utilizar isso. Então eu vou dizer que o campo vai ser igual a diferença. O segundo botão menos o primeiro, né? Que vai dar 33. Se eu fosse pegar o último, ia dar um número bem maior. Quer ver? 78. Isso pra mim não serve. Ok? Então a diferença aqui é 33. O campo é igual a 33. Eu tenho que criar essa fórmula porque se a pessoa utilizar um resistor diferente ou mais de oito botões, o valor vai mudar, né? Então aqui embaixo eu vou estar capturando o que vier da entrada analógica. Analog read entrada. E ele vai de 0 a 1023. Belezinha? Vou separar um pino aqui pra gente poder fazer um teste. A gente vai colocar um led. Colocar o pino 0 como saída. Ele já tá desocupado. A gente não vai mais utilizar o monitor serial. Deixa eu apagar aqui o analog read que eu já fiz lá embaixo. Não precisa ter dois. Então vai ser o seguinte. Se a nossa função, né? Analog read underline bt. Eu vou escolher o pino 0. Se o botão 0 foi pressionado, então eu quero que acenda um led. Digital write 0. Vai estar como ligado. Como 1. Deixa eu colocar um comentário aqui na frente, né? Pressionando, acende o led. Caso não, o led vai apagar. Ficou estranho aqui, né? Dois zeros, mas é isso mesmo. Belezinha? Eu vou estar enviando o zero. Aqui eu vou colocar um delay de 100ms pra aliviar um pouco o Arduino. E embaixo a gente vai pras condições, né? Vamos verificar se o botão está sendo pressionado. Se o valor, né? Que vier do pino analógico for maior que o nosso botão escolhido menos o CAM, que é 33. Isso quer dizer que a gente está numa estimativa ali, né? 569 menos 33. Ou 569 mais 33. Então, aqui na frente eu vou colocar aqui também o valor que vem do analógico. Se ele for menor que o botão que a gente escolheu mais 33, né? Mais o campo. Aí sim o botão foi pressionado. Fecha aqui com parênteses. Eu também vou colocar mais uma condição aqui na frente. Eu também quero saber se o nosso valor, se ele é maior que o mínimo, né? O mínimo. O mínimo menos o campo. Menos 33. Belezinha? Se isso for verdade, ele vai retornar verdadeiro, né? Ou é true ou é 1. Eu gosto de usar 1. Belezinha? Caso isso não aconteça, ele vai retornar 0. O botão não está sendo pressionado. Agora vamos fazer um teste. Está aqui o nosso... Se retornar 1, o botão foi pressionado. Se retornar 0, o botão não foi pressionado. Belezinha? É só criar um esquema aqui. Deixa eu colocar um LED para a gente poder fazer o teste. Está utilizando o pino 0, né? Que está escolhido. Vamos lá, ó. Se eu pressionar o botãozinho 1, ele acende. É o único botão que eu coloquei lá em cima para verificar, né? Que é o 0. Se eu colocar o número 1, por exemplo, aqui. Vamos testar novamente. Agora se eu pressionar o 0, não acontece nada. Se eu pressionar o 1, vai acontecer. Ok? Nossa esqueminha está funcionando direito. Bom, se eu quiser monitorar todos os botões, né? Que é o certo. Eu vou criar um laço for aqui. Que vai contar até o número máximo de botões. Que é 8. Vou colocar tudo dentro da chavinha. Vou trocar o número pelo i. 0 pelo i. Beleza. Agora eu vou colocar todos os LEDs aqui para a gente fazer os nossos testes. Vou colocar 8 LEDs aqui para a gente fazer os nossos testes. muito resistores. Vou acelerar aqui o vídeo. Beleza. Também eu tenho que setar aqui todos os pinos, né? Vou colocar todos os pinos vão estar como saída. todos os 8 pinos. Vão ser os 8 LEDs. Ok? Parece que está faltando um botão aqui. Falta os 640. 640. São 8. Eu coloquei 7. Belezinha. Vamos fazer um teste então. Joia, joia. Vamos testar. Acendeu o primeiro. Acendeu o segundo. Acendeu o terceiro. Joia, joia. Funcionando o nosso sisteminha aí. Com apenas um pino do Arduino a gente consegue colocar vários botões. Quantos botões a gente quiser aí. Aqui eu posso utilizar saídas, ligar alguma coisa, né? Fazer os nossos projetos aí e vai sobrar bastante pino para o pessoal se divertir. Não vai precisar utilizar o nano, né? Só usar um pouco a cabeça. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Dê um like aí quem gostou. E até a próxima aí galera. Valeu! Tchau, tchau.